Dragão, lança na direita. É, tá na minha direita. O Dumei é um pássaro olhando pra esquerda. Tá na minha esquerda, o Dumei é infinito. Olha o Frost aqui, olha aqui. Olha aqui, cara. Vem cá, Frost. Fica olhando, olha que legal, muito engraçado. Girando, girando. Vai girar. Escolhendo, escolhendo, escolhendo. Três. Olha isso, cara. Vou gravar só. Tá muito bom, véi.